O delator Luiz Antônio de Souza prestou um novo depoimento hoje ao Ministério Público. As revelações atingiram a cúpula da Receita Estadual. Uma portaria publicada nesta segunda-feira afastou mais 42 auditores da Receita Estadual investigados nas operações, publicando 1 e 2. Entre eles, Márcio de Albuquerque Lima, ex-inspetor-geral de fiscalização. Já Luiz Antônio de Souza passou a tarde prestando esclarecimentos. Primeiro, auxiliando na auditoria que está sendo feita pelo Ministério Público e Receita Federal diante da quebra dos sigilos bancário e fiscal. Depois, o depoimento à promotoria de patrimônio público. O auditor teria revelado detalhes de fatos novos de corrupção, envolvendo a cúpula da Receita Estadual e da Secretaria de Fazenda do Estado. Inclusive, trazendo novos nomes à investigação. Esclareceu um caso específico do setor de benefícios fiscais, que ele tinha conhecimento. E também disse outro caso no que tange a benefícios fiscais, de outro setor da indústria paranaense, que envolve a altíssima cúpula do Estado do Paraná. Esse depoimento faz parte de uma série já realizada e de outros que ainda serão realizados, o que está previsto no acordo de delação premiada. Desta vez, Luiz Antônio de Souza teria falado sobre o patrimônio de outros fiscais da Receita e ainda sobre as tirinhas apreendidas pelo GAECO com depósitos bancários feitos na conta do Provopar e também para a campanha política. Havia uma associação em Londrina dos fiscais que fazia uma arrecadação mensal de cada um dos fiscais para a futura doação para a campanha política. Sobre o depósito ao Provopar, a iniciativa teria partido do Sindicato dos Auditores. Ele nega veementemente qualquer ingerência ou participação da primeira-dama do Estado em qualquer situação que envolve a Receita Estadual. Sem poder dar detalhes do depoimento, a promotora admitiu que a delação de Luiz Antônio tem colaborado com o esclarecimento de fatos e até revelado outros e com novos nomes. Há novos fatos realmente trazidos pelo delator e alguns deles são da nossa alçada, outras situações nós vamos, no momento oportuno, remeter aos órgãos competentes ou a outras instâncias.